Então é isso, ó gente, uma peça enxertada, que não colou, foi guardada, enraizou, ó, e virou, ó, deixei a tesoura ali de escala, virou um mudão, ó. De mais de um metro, que agora veio para campo. Um seguidor esses dias me pediu que toda vez que fizesse vídeo falasse de qual variedade que eu estou mexendo, trabalhando. Isso aqui é um enxerto da Royal Head, que virou uma muda. Então tá, gostaram do conteúdo? Deixem o joinha, compartilhem, se não são inscritos no nosso canal, se inscrevam. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!